Achei! 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 Em ser bochado sem até a amical-teuk E não deixe em canje Tá novo se jornal preservarem Quando em contra minha hata Nature Vamos ao final Seja na jornada Tinha que lhe rosar o teu O que você quer, o que você quer Vezica, o que você quer Vez na tua atua, vez na tua atua Vez na tua atua, viz na tua atua Vez na tua atua, vez na tua atua Vez na tua atua, viz 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 na tua atua O que é o que é que é o que é o que é? Música 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 Música